Tá aí uma pessoa mais têmida que Jairinho. Vamos perturbar? Vamos. Boa tarde! Ai, que bom que você tem horário, hein? Como é que você está? Dê um oi às pessoas. O quê? Dê um oi às pessoas. Oi. Pergunta como é que elas estão. Todo mundo tá bem aí? De boa? Tranquilo. Vamos treinar? Vamos. Cadê as luzes? Fez o que hoje? Trabalhei muito. Trabalhou com o quê? Muitas aulas eu dei. Poxa, olha pras pessoas, meu. Pô, eu tô dando pra você. Tá, vai. Dei muitas aulas hoje, um pouco. Você trabalha até de madrugada? Às vezes sim, né? Não, né? Ninguém trabalha de madrugada. Ó, aí não quis botar roupa não pra treinar. É. E aí? Percebi, mas tá bem, pô. Tá forte, tá? Sim, mano. Onde que foi? Vai chegando pra ter a câmera aí mesmo. Vai, vamos fazer o que hoje? Costas e bíceps. Só? E abdômen, né? E perna. Tá ficando vermelha? Ficando vermelha. Vem cá. Sim, aí perna hoje não. Mãe, a perna. Sim. Vamos. Tá, vai. Mas que que eu faço o que? Vai montar os seus pés não. Já, eu deixei tudo montado já. Sim. Bom. Mas, calma aí, mas aí você tá filmando pra mim, pô. Filma lá. Foi sem querer. Ela foi pra você. Tá. Faço o que? Lá na frente. Faz bem dinâmico, ó. Sim. Movimento o braço. Movimento o outro. E ontem você fez uma coisa, bicho. Você pegou o pé zado no treino. Tô todo dorido hoje, viu? E os seus seguidores me mandando várias mensagens pedindo pra eu passar treino de perna pra você. Mas não vai na roda deles, não. Eles são personal. Relaxa. Tem uma lá então, Fic. Até o meu café ela tá falando. É que você tomou de café. Tá certo? Tá errado? Ela disse isso. E você disse o quê? Eu penso que ninguém vi. Não, mas tem que ver. Não, beleza. Eu vou responder então. Mas... Você comeu o quê de café da manhã hoje? Pão, ovo, fruta. Você come doce? Comi chocolate hoje. Quantas vezes na semana você come doce? Cara, com a câmera cia eu não consigo falar. Sei lá, comi bastante. Você mantém a dieta certinha, né? Mantenha. Eu mantenho. Tá? Eu descobri uma particularidade em você. Você toca violão, né? Toco. Toca violão. Toca pra gente. Você escuta? Foi errado aqui. Não. Qual é o tipo de música que você gosta? Raul? 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 Raul?